Wanderlei, o que representa o lançamento dessa revista para a Muzema? Eu acho que é um orgulho para os prefeitos. Eu acho que é um trabalho que nasceu da base. Foi um trabalho da Muzep, através do ProMuzep, onde foi feito um fórum de movimento regional com mais de 300 ignorância. Se regionalizou isso em cinco regiões, procurando colocar os municípios mais ou menos semelhantes na sua potencialidade. E aí discutiam os temas. E aí a base escolheu quatro temas para se trabalhar. Esses temas seriam empreendedorismo, seria a gestão de trabalho, que é a qualificação de mão de obra, a infraestrutura e investimento na nossa região, e também a segurança alimentar, nutricional e agroindústria. São temas importantes que são colocados, discutidos também com a equipe dos nossos parceiros, e que se constitui esse livro, para entregar os candidatos a prefeito, que eles façam um compromisso de trabalho. E vai oportunizar ele já, a partir da vitória, colocar no PPA, colocar na LDO, no orçamento, que não tem nada diferente para se trabalhar. Tem que se buscar parceria com o governo do estado, com o governo federal, e por isso é importante também a formação do consórcio de gestão. É só através da gente procurar, em parceria, solucionar os problemas comuns, é que a gente vai levar a sustentabilidade econômica e social da nossa região. Gilmar, prefeito de Munhoz de Mello, lançamento da revista, você, como membro ativo da MUSEP, inclusive já foi presidente, é um trabalho também que você tem participação, né Gilmar? Isso, foi um trabalho muito bem feito, desenvolvido em todos os municípios da região, com várias reuniões, para que realmente montasse uma revista, um livro, que o próximo prefeito pudesse, pode usar, junto com o seu secretariado, para que continue esse desenvolvimento integrado aí de toda a região. Agora, prefeito, são ideias e propostas que poderão gerar aí importantes projetos. Vão gerar importantes projetos, vão gerar muitos empregos, e vão capitalizar o potencial da nossa região de maneira diferenciada dentro do mercado. É saber onde que nós temos vocação, onde que o mercado está precisando desse produto, e juntar as duas pontas. E esse é um trabalho muito importante, que foi desenvolvido pelas entidades que fazem parte do PROMUSEP.